3% Apenas 3% de vocês serão um seleto grupo de heróis a caminho do Mar Alto Onde ninguém é injustiçado Esse processo garante que só os melhores desfrutem do Mar Alto Aconteça o que acontecer, você merece A nossa medicina é avançada e com o tratamento completo você pode voltar a andar Mas primeiro tem que passar Você foi chegar longe Claro que você vai chegar longe Você é forte Antes de mais nada você sabe que a gente não tem nenhuma política especial de inclusão para cada um Você é uma das piores pessoas que eu já entrevistei Talvez você seja o pior entrevistador que tem Você está eliminada Não vai chorar? Eu preciso ir para o lado de lá! Cada um de vocês terá apenas 3 minutos para montar o maior número de cubos possível O tempo acabou, se tiver com o cubo ganhou Loco, meu cubo! Me solta! Eu só fiz lá o que vocês também vão fazer e vão ter que fazer Cara, você não tem a menor condição de passar Desculpa eu falar isso, cara, mas você vai se eliminar de uma hora ou outra Você não vai fazer nada Se alguém tiver que parar a prova tem que ser alguém de vocês Você não é uma pessoa ruim O que você acha que sabe sobre mim? Do lado de lá foi feito para a gente como eu Nosso trabalho é uma questão de vida Ou morte Um minuto eu me imaginei do lado de lá